A gente tem hoje mapeado, a gente tem o Vale das Araucárias. Cada região do estado tem um ecossema de inovação. Curitiba tem o Vale do Pinhão, Foz do Iguaçu tem o Iguaçu Vale, e o estado do Paraná tem o Vale das Araucárias, que é o guarda-chuva de todos os ecossistemas. E a gente mapeou mais de 2 mil startups no Paraná. Nossa! Com o Anjo Inovador 2, com a abertura do edital, abriram 100 novas startups em um mês para participar do edital. E isso quer dizer o quê? Que os ecossistemas estão conversando e que essa cultura da inovação também está sendo difundida no meio. Porque o que a gente quer é que o jovem entenda que empreender é bom, não é ruim, e que ele venha para esse mundo, que esse mundo é para todo mundo.